Aplausos Olha, queridos companheiros, queridas companheiras Eu não tenho palavras de agradecimento Porque nós estamos vivendo um momento, eu diria, idealista deste país Eu confesso a vocês que quando participei da Constituinte de 88 Eu não imaginava que a gente voltasse a ter um golpe no país Nós estávamos vivendo o mais longo perigo na história do país Sem golpe Que não se deslumbrava em nenhum momento Qualquer possibilidade de um golpe militar E aí foi que nós descobrimos Que eles sofisticaram o golpe Não precisava mais de tanque Não precisava mais de soldado Era preciso contar uma mentira E essa mentira ser transformada em verdade Pelos meios de comunicação E essa verdade Entorpeceu o nosso povo Como se fosse Uma anestesia Eu, às vezes, fico agirando Que eles foram muito sábios Eles inventaram uma doença A doença chamada PT E de Ourocefe E resolveram dar uma anestesia na sociedade Dizendo que iam fazer uma cirurgia Para poder consertar o Brasil E fizeram uma cirurgia E nós estávamos totalmente anestesiados A gente gritava fora a tênis A gente gritava não ao golpe Mas eles construíram a maioria E deram o golpe Tiraram a deuda Colocaram o tênis E nós ainda estávamos anestesiados Não tinha passado o efeito da anestesia Somente agora Está acabando o efeito da anestesia A terra prometida Depois do fim da doença Chamada DIPT Não existia Existia uma terra Pior do que aquela Chamada Tênis Chamada Câmara E chamada Senado Com os partidos Deputados e governadores Conservadores Legislando nesse país Mas o que é mais grave Em tudo isso É que Nós caímos mais rápido Do que estamos levantando E aí aquela máxima Que a gente sabe desde pequeno De que é muito mais fácil Destruído e construído Estar acontecendo no Brasil Nós fomos destruídos Em pouco tempo Em pouco tempo Eles criaram Uma animosidade Da sociedade Criaram Criaram um clima de ódio Uma sociedade Um clima de rivalidade Como se Fascaíro e flamengo e flamengo Não pudessem entrar no mesmo restaurante No mesmo bar Como se Dois torcedores de time Diferentes Não pudessem No mesmo teatro No mesmo cinema Não pudessem Se representar A mesma praia Ou não pudessem Usar roupas diferentes Todo mundo Tinha que usar A roupa da mesma cor E eles chegaram Ao cinismo De encher a avenida Copacabana De camisas Verde e amarela A avenida Paulista E outras avenidas Das capitais E assim que terminava A manifestação Transmitida Um ciclo Para a Globo Eles arrancavam A camisa Grande da Valera Colocavam A camisa Americana E a Papaião Me fazia Compra E a Papaião Que estava Abre E nós Continuávamos A descer Quando eles Descobriram De que Não tinham Estirpado A doença Toda Eles encontraram Outro mal Nesse país O Lula O Lula Precisa Ser estirpado Ele é O tumor Dessa doença Mas é tornado A tirar a Dilma Porque quando a gente Vai numa pesquisa Da opinião pública Não aparece O Alckmin Não aparece O Teg Não aparece O Mesau Não aparece Não aparece O Luke Não aparece O Tostão Não aparece O Aquele Gostaria Que acontecesse Não aparece O Célio Que desgraça Pra que Que nós Vemos tudo isso E aparece O Bolsonaro Do lado dele Pô Será que Esses caras Não têm Inteligência Será que Esses caras Não pensaram Que ao estirpar Os tumores Lá no Dilma No IPT Da que fosse Durgir uma coisa Tipo O Bolsonaro E eles Agora Estão Muito Complicados Começaram A bater O Bolsonaro O Bolsonaro Vai começar A saber O quanto é Bom O primeiro O plano De amoração A minha Atenção 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 Em 89 A gente tinha o doutor Ulisses de Madras A gente tinha o doutor A gente tinha o doutor A gente tinha o doutor Mário Copas A gente tinha o dinheiro Leonel de Rua Atenção O assílio do Mengus A gente tinha o Manu E a gente tinha o Coro de Belo E tinha o metalúrgico muito desconhecido Chamado O O O O O O O Naquela eleição Eles tomaram a decisão De provar Para nós O peso Da mídia E vamos Tezando A Globo Tantou De trabalhar Para eleger o Coro de Belo Porque o preconceito Contra o meu destino Não é como o nordestino rico É como o nordestino pobre O preconceito é uma coisa Quade que não apenas É quase que de classe É quase que de berço É quase que uma coisa Ligada A renda das pessoas Quanto é Queridas companheiras e companheiras Nós Ainda estamos Sobrecendo Anestesia E eles perceberam Que no campo da política Era muito difícil Eles tentaram derrotar Por mais que eles nos batessem Eles percebiam Que havia Por parte da sociedade A compreensão De que essa sociedade Tinha vivido Um país Melhor De que essa sociedade Tinha experimentado Um momento De ascensão social De que o povo pobre Tinha começado A perceber Que era possível Chegar à universidade O negro descobriu Que era possível Através da cota Participar da universidade Eles começaram A perceber Que o pobre Poderia Ter coisas mínimas Que em qualquer sociedade As pessoas têm que ter As pessoas têm que morar As pessoas têm que trabalhar As pessoas têm que se vestir As pessoas têm que ter A certa cultura As pessoas têm que viajar Para onde quiser As pessoas começaram a ter isso Nesse país E se incomodavam Quem é que não está Lembrado aqui Da Negona Benedita Em 1992 Quando ela aparecia Uma deusa Nesses mundos Rio de Janeiro Sendo candidata A prefeita A primeira coisa Que eles fizeram Foi provocar Uma arrastão Na parte de Copacabana Para dizer Não vote negro Que vai ter problema Nas nossas caias Não permitam Que uma savelada Vota a ser prefeita E deram de presente Para você Em Zé Zé Maia E nós aceitamos Como resultado Da democracia Qual é o problema Deles agora? Qual é o problema deles? É que a sociedade Sabe Que a Globo Mente A sociedade Sabe Que a Lígia Mente Quando tenta Inventar Um crime Que não existiu Mas é A única Forma Possível De tentar Evitar Que o Lula Possa concorrer Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Meus companheiros E companheiros Porque dá a impressão Que eu Estou jogando A minha vida Aqui Para ser candidato Eu se não fosse Um democrata Convicto Eu teria Convencido A minha A minha Câmara A minha Câmara de Deputado Aprovava Um terceiro Mandato Para mim Quando eu tinha 87% De bom e ótimo Na presidência Da república Eu não quis Eu não quis Porque eu não acredito No ser humano Da vida Para a vida De surpresa Eu não acredito Nesse ser superior Que tem que ficar A vida inteira No governo Eu acho que a democracia É Por pior que seja O melhor regime Político Implantado Em qualquer lugar Do mundo Então temância De poder É muito importante Entre pessoas Entre gêneros Entre raça Né? E entre Entre os setores sociais Da sociedade Eu não estou querendo Ser candidato Eu estou querendo Provar a minha inocência Eu quero Provar a minha inocência É por isso que talvez Eu seja o único político Que possa olhar Na frente de uma câmara E dizer A polícia federal Mentiu No inquérito O ministério público Mentiu Na acusação E o mundo mentiu Na sentença Que viveu Se eles estavam Acostumados A lidar Com um político Que tem medo Que roubou E fica com o rabo preso Eles estão lidando Com um ser humano Diferente Porque pra mim A honra Vale muito O meu orgulho Vale muito E se eu não tive Coragem de roubar Quando eu era pequeno Que eu tinha vontade De comer a mafranca Eu já contei essa história Quinhentas vezes Que eu tinha vontade De chupar Um chiclete de bola Eu só ia chupar Quando um amigo meu Chamado Moquita Chupava o dia inteiro Podia jogar fora A mentada Eu lavava Pra chupar o desgratado De um chiclete americano E eu trabalhava Com o tio meu No bar Eu podia roubar Quantas que eu tivesse E eu nunca roubei Depois de assumir Compromito com vocês Depois de assumir Compromito com a classe Trabalhadora Depois de saber Que eu não podia Errar Eu ia roubar Um apartamento De quinhentos mil reais Quando eu poderia Ter um apartamento Cheio de mala Com dinheiro Quando eu poderia Estar participando Desse conjunto De livro Que é o BF Que eu poderia Eu hoje Tive um cidadão Indivinado Vocês não tem noção Do que é Você receber Na sua casa 100 horas da manhã Um monte de policial Um monte de gente Na receita Tudo com máquina Perturado no pescoço Pra tirar fotografia Eles vieram Na casa de muita gente Acharam barra de ouro Acharam joia Acharam mala de dinheiro Acharam dólar Acharam eu E mostraram Pra todo mundo ver Foram na minha casa Na casa De quatro Filhos meus Levantaram Até o meu colchão E esses sem vergonha Deveriam ter te dar coragem De dizer Lula Desculpa Não tinha nada Na sua casa A não ser a dignidade Construída Eu não preciso Ser presidente Da república Eu não preciso Eu já fui Agora a derbal Nunca mais diga Que você se sente velho Se você quiser ficar bem Você diga como eu Sou um cidadão de 72 Com energia de 30 E de 20 Eu quero agradecer Todas as portas políticas Que vieram aqui Ninguém é obrigado a me apoiar Para o presidente Porque eu nem feito você candidato Ninguém é obrigado a me apoiar Mas agora Grace Eu quero ser Porque eu quero mostrar para eles Que esse bando De gente que está lá O dia que eles aprenderem A falar menos em corte A falar menos na contenção de gasto A falar menos em mercado E perceber que uma nação Não é construída de corte Ou de mercado Mas é construída de homens Ou mulheres E a gente não vê No processo De discussão Da solução desse país Eu vou provar outra vez Que a solução desse país Está outra vez Em incluir os pobres No orçamento da união Se é isso Que incomoda eles Eu agora Grace Quer incomodar Por Deus do céu Santo Nilo E minha querida Beto Carvalho Eu quero incomodar Eu quero incomodar Para dizer Alto e bom som Nesse país Nós temos que pensar Em uma coisa Que está acontecendo Que é uma coisa Chamada soberania nacional Esse país Aprendeu No que todo É do PT A levantar o pescoço Não foi ficar De nariz de nada Esse país Mandou a Alca Embora E fortaleceu O Bérgão Sul Esse país Seu o Brasil Esse país Seu o Brasil Esse país Seu o Brasil Entre os países Árabas E os países Da América do Sul Esse país Tem a união Entre a África E a América do Sul Esse país Criou os breaks Junto com a Ruta China, Índia E a América do Sul Esse país Que não Nilo Esse país Passou a ser Respeitado O senhor Obama e o senhor Muxi Sabiam Que nós não Queríamos ser Melhores do que eles Ou maior do que eles Mas que nós Queríamos ser tratados Igual Eles gostariam De ser tratados Nós queríamos Respeito E esse país E esse país Não nasceu Vai ter um complexo De viranato Que a elite Brasileira Ao longo do tempo Entre o corpo Brasileiro A partir do tempo Eu estou convencido Companheiros E quero que vocês Medite Nós ainda não Conseguimos Destrinchar O que foi A passeata De 2013 Nós não Conseguimos Destrinchar Como é que a Globo Transmita um vivo Tirando a sua novela Do ar Manifestações Do governo E eu fui perguntar Para o senhor Roberto Marinho Falar É que tem um estado De êxtase No nosso povo Que a gente resolveu Então Ninguém tinha que atrapalhar A gente Entendeu a novela Mas nem no enterro Do Roberto Marinho Eles entenderam a novela Na minha opinião Ali começava O golpe Nesse país Um golpe Nós tínhamos acabado De ganhar As Olimpíadas Em 2008 As Olimpíadas Foi uma das coisas Mais emocionantes Que eu vivi Na minha vida Muitos de vocês Devem ter esquecido Mas a hora Que nós ganhamos Copacabana chorou Eu digo cedo Eu nunca tinha visto A Marisa chorar No dia que o Brasil Foi escolhido Eu liguei pra Marisa Ela tava chorando Porque era a primeira vez Que um país da América do Sul Tinha conquistado O direito De trazer As Olimpíadas Se esse safado Se esse safado no turismo Comprova um delegado Eu posso dizer Que o Celta O Itamaraty E eu Em todas as reuniões Com o governo Que nós fizemos Nós vamos pedir voto Pro nosso país E quando nós Estavam lá pra disputar o voto Chegou o Obama No Força Aérea O Força Aérea Sabe? Ele passou Uma hora Desfilando no aeroporto E a televisão Toda mostrando E quando eu cheguei No Tiené A televisão brasileira Ele e a mulher dele A Michele Que tava lá Já um mês antes Depois chegou O primeiro ministro Do Japão Depois chegou Sabe? A Espanha E nós Ganhamos Dos três A compensação Pro Obama Eu tô dizendo Isso porque é verdade Eu estava no avião Quando o Obama Ligou Me dando os parabéns Pela Pela conquista Das Olimpíadas Quando eu cheguei No Brasil Ele tinha ganho O prêmio Nobel Da Paz Aí eu liguei Pra dar os parabéns Ele falou Lula Eu não sei Por que é que eu ganhei Eu falei Oba Faça por merecer Se você gostar Que merecer Obviamente Obviamente Que aquele Prêmio Nobel Que ele ganhou Foi uma compensação Pela derrota De Chicago Nas Olimpíadas Certamente Que foi Eu lembro Que eu estava Almoçando em Portugal Com o secretário Dessa instituição Que dá o prêmio E o companheiro E o companheiro Sota Que era o primeiro Ministro de Portugal Falou assim pra mim Ô Lula Pergunta pra ele Por que que ele Deram o prêmio Com o Obama Eu estava lá Eu estava lá conversando Não era nada Aqui então E o companheiro Eu estou curioso Para saber Como é que vocês Deram o prêmio Nunca aceitei ser tratado Menor do que ninguém Nunca quis ser maior Do que ninguém E eu então resolvi Que esse país Ser respeitado Lá fizemos Um processo Que nunca tinha existido Na América Latina Que começou Sabe o Brasil Argentina com o Kirchner Sabe depois Lagos E depois Michel de Bachelet Depois Evo Morales Eles insistiam E chiam o saco A empresa Me chamava de Frosso Porque eu tinha que brigar Com o Evo Morales E o Evo Morales Queria tomar Petrobras E eu falava O gás é da Petrobras É da Bolívia Eles têm o direito do gás Eu queria brigar Com o Bush Não com o Evo Morales O Bush Quando a gente Subiu o pré-sal Muita coisa mudou Nesse país E vocês estão lembrados Que a primeira coisa Que nós dissemos É que o pré-sal Era o passaporte Do futuro Nesse país E que a gente Iria remover As falhas Da educação No século XX No século XXI Por isso aprovamos 75% Do royalties Para educação Para investimento Para investimento Para investimento Em ciência E tecnologia Para investimento E da saúde Porque não é explicável A ninguém De bom senso Por que esse país Por que esse país Foi o último Na América do Sul A abolir a escravidão O último A ter independência É uma universidade É uma vergonha A classe média brasileira Está refletindo Por que este país Que é o maior País da América do Sul Foi o último O país A ter uma universidade Perú Desde 1550 A Bolívia Desde 1664 A Colônia Desde 1672 O Uruguai teve do medo que nós O Paraguai teve do medo que nós Em 1918 A Argentina que estava fazendo A sua primeira Sabe, revolução na educação Reforma das universidades E nós aqui o que que tínhamos? Escola de medicina no Céu Ande Faculdade de Direito no Céu Ande E aí o Reino Abel que inventa de vir pra cá Era vindo criar a universidade Porque ele precisava de título doutor oral de casa Não foi nem pra nós Foi pro Rio da Bélgica Bom gente Esse país de um equipe tão perversa Que depois da revolução de 32 Ou da tentativa de golpe de São Paulo Eles criaram a USP Pra não permitir Que o governo federal Pudesse colocar o medo Na educação de São Paulo Presta atenção Eles perderam a guerra E ganharam A formação de uma classe intelectual Nesse país Porque a URSS serviu Pra formar Durante muitas décadas Os calezas pensantes nesse país Aí aparece um metalúrgico Quase que é na FAMETO Passando em faculdade federal Em Santos Em Diabema Em TROPERNATO Em TROPERNATO Em TROPERNATO Precisa... Precisa tapar com esse cara, porra. Vamos deixar esse cara voltar aqui, tiradinho, meu coitado, agora volta ele. Pra fazer mais. Mais negros na universidade. Mais pobres na universidade. Mais meninos da periferia na universidade. Mais gente andando de avião. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro eu chegava aqui. Falava tipo ali, ô presidente, o aeroporto tá uma rotoviária. Porra, eu não sabia que o pobre incomodava tanto. Sabe? Eu não sabia o recado. Eu não sabia que a gente conquistava o direito de comer. A gente conquistava o direito de andar no restaurante. A gente não teve mais vontade de andar de ônibus e comprar um carrinho. Ah, essa desgraça desse Lula tá enchendo a sua de carro. Qualquer um pode comprar carro. Porra! Pega o ônibus e deixa o pau andar de carro. Vem na vida. Cadê? Será que não pode comprar um emprego do carro? Ou será que não pode? Ou será que eles estão contentos agora com 12 milhões de desempregados? Ou será que eles estão contentos agora com a redução da massa salarial? Ou será que eles estão contentos agora com apenas 1,7% de aumento do salário mínimo? Ou será que eles estão contentos de estarem orgulhosos, orgulhosos da Lava Jato, devolver 1,4 milhão para Petrobras e apenas numa ação franca, devolver 10 milhões para os Estados Unidos e ter mais 6 processos? Esse país deveria ter vergonha. Esse país tem que dizer ao prefeito dos Estados Unidos que nós não vamos admitir que a justiça americana decida com júri popular que o Brasil tem que pagar para eles. O Brasil tem que determinar sua política. A Petrobras é uma empresa pública. Está na bolsa. Mas o governo tem ações. E é o governo que organiza Petrobras. Na verdade, o que eles estão tentando acabar é com um jeito de governar. Foi com um jeito de governar. E eles estão tentando acabar. Estão tentando destruir para a gente aprender. Nunca mais esse medo. Eles querem transformar o Brasil no caldeirão do Hulk. É fantástico! Ainda no Congresso Nacional tem pouca forma do caldeirão do Hulk. Imagina o Hulk lá no meio da câmara gritando Sabe quem dá mais? Quem quer mais? Companheiros e companheiras. Eu, quando eu falo em soberania nacional, é porque nenhum país do mundo, nenhum país do mundo conseguirá ser desenvolvido e ser competitivo se ele não tiver indústria forte. E a Petrobras não era uma indústria de petróleo. A Petrobras era uma indústria que motivava, incentivava, investimento em pesquisa e milhares de empresas pequenas circundadas em torno da Petrobras. Ou será que eles estavam preocupados em combater a corrupção? Ou estavam preocupados em destruir? Ou estavam preocupados em destruir a indústria de engenharia brasileira? Ah, mas esse Lula, esse Celso Morim e esse BNDES foram se meter a construir um porto de Mariel para ajudar a Cuba. Não pode! Esse governo está tentando ajudar a construção de estrada, com dinheiro emprestado, com uma venda de engenharia. Porque quando a gente faz um contrato de emprestar dinheiro, quem vai fazer a obra é a empresa brasileira. Portanto, a gente está exportando engenharia, inteligência. Eles passaram a ideia que a gente estava financiando o metrô de Caracas e não financiava o metrô de São Paulo. Não financiavam porque agora estava indo o dinheiro do metrô de São Paulo. Gente, veja, a anestesia está acabando. E nós temos o precedente que o Brasil está pior do que estava no tempo em que a gente governava. Então, eu estou invocado. Eu não vou falar mal de juízes de Porto Alegre porque eu não os conheço. Então, eu não posso julgar a pessoas que eu não conheço. Eu acho estranho o presidente do tribunal não ter lido a sentença e ter falado que ela era irretocável. Eu estranhei. Eu estranhei. Eu estranhei um cara lendo não sei quantas mil páginas em seis dias. Estranhei. Mas como tem leitura dinâmica, pode ser também. Eu não sei. Agora, o que me chamou a atenção é que esse cidadão vai à Brasília pedir proteção na Suprema Corte, no chefe da Casa Civil lá, no Generalmente Gói, sem explicar quem é que está ameaçando. Porque, veja, se tiver uma ameaça, tem que pedir proteção mais chique que quem está ameaçando. Aliás, esse cidadão, Olinda Bebe, se você for ouvir um pouquinho a história, esse cidadão é bisneto do General Tom Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. é da mesma linhagem. Então, quem sabe, ele esteja me vendo como um cidadão de Canudos e queira tentar acabar com a minha linhagem. Eu quero dizer pra vocês uma coisa. Como se eu estivesse falando com a minha neta de seis meses. Eu, se um dia tiver que mentir com as pessoas que acreditam em mim, eu prefiro morrer antes de mentir. Eu diria isso na porta de fábrica, 5 horas da manhã, há 30 anos atrás. E estou dizendo pra vocês, como perda aqui no Teatro Casagrande, eu não teria o direito, Cristina, de mentir pra vocês. Eu não teria o direito, meu querido Tavaquinho e Osuário Prado. Eu não teria o direito, Beto Cavalho, de ver você fazendo o sacrifício de mim aqui. E eu estar contando uma mentira pra vocês. É por isso que eu desafio eles. Eu já provei a minha inocência. Prove alguma culpa minha. Descubra e me desmoralizem. Pô, já pensou vocês me desmoralizarem? Agora mesmo foi julgado um cabo da mãe de um cara que é amigo do Moro lá. E eles decidiram, num porto de gasolina, que ela só seria, pra ela ser dona, teria que ter uma escritura em cartório. No meu cabo, não. No meu cabo é convicção. Eu, sinceramente, haverá um dia nesse país que pessoas que se comportaram como os delegados se comportaram. Eu tô dizendo no meu caso. O Ministério Público que se comportou, se comportou no meu caso. E o juiz teve o comportamento do Moro. Eles precisariam ser exonerados a bem do seu país. O que é o compromisso com a verdade que tem o Moro, com a quantidade de prêmios que é o Mirage que ele já recebeu na Rede Globo de televisão? Vire e mexe, ele vai na Veja. O Frank Martins, ainda era ministro meu, quando o Roberto Tivita ligou pra ele, me convidando pra ir numa festa da revista Veja. E o Frank sabia que eu não ia, mas veio gentilmente me consultar. Ô presidente, o Roberto Tivita ligou aqui e perguntou se você não vai numa festa dos 500 maiores empresas da revista Veja. e perguntou se eu não vou na Veja. Aí o Frank foi falar com ele. E eu tinha ido na Carta Capital, um dos dias antes, e ele dizia quando é que ele vai naquela merda daquela revista e não vai na maior revista do Brasil? É porque aquela merda que eu fui, cede menos do que a merda dele. A Veja cede mais. A Veja não tem compromisso com a verdade. A Veja, na verdade, é uma central de mentira desse país. É por isso que eu não fui, não vou. E é por isso que eu quero que ele saiba aqui do Teatro Casa Grande. Trabalhe pra não votar. porque se eu votar vai haver uma regulação dos membros. o Teatro listen e o Teatro o Sr. Lerval pode vir minha prisão todo dia. Ele pode pedir minha prisão todo dia Mas ele se prepara porque esse país vai ter uma regulação do meio de comunicação A gente não pode continuar sendo refém de mentiras A gente não pode continuar permitindo que minha mulher de família seja dona de todo meio de comunicação A gente não pode continuar permitindo que o dinheiro de distribuição da comunicação e de cultura Seja apenas do eixo Rio São Paulo e não do Brasil inteiro Ele tem que saber que Rondônia é teatista também Que Rondônia é teatista, que no ar é teatista, que em Pernambuco é teatista E que a televisão naqueles estados tem que ter mais horário de noticiário local e mais atividade local Não tem que ter problema Por que eles tem que ver o saldo do Caldeirão do Hulk? Por que é que ele não pode ver o Caldeirão de Galeruns? O que é que ele não pode ver? Dá uma programação nova pra gerar mais emprego, distribuir mais riqueza Então eles sabem que eu vou voltar Eles não sabem ainda, mas eles intuem E eles pensam que eu vou voltar com raiva Eu não tenho mais idade pra ter raiva Eu não tenho Eu só tenho idade pra fazer coisas que eu não sabia que era preciso fazer É por isso que eu não sabia que era preciso fazer O que eu era, eu dizia que eu era uma metrafóloga ambulante Porque eu vim aprendendo Eu, por exemplo, estou dizendo ao de Bolsó Que vão federalizar o ensino médio nesse país Eu, por exemplo, estou dizendo a eles que o BDS vai voltar a financiar o desenvolvimento desse país Porque eles entendem que a Petrobras não vai ter uma empresa subordinada A bolsa de Nova Iorque É por isso que em setembro de 2010 Eu fiz a maior capitalização da história do mundo Capitalizando com 70 bilhões a Petrobras Pra transformá-la na segunda maior empresa de petróleo do mundo Ah, pegaram o ladrão? Por que o Moro não pegou o ladrão? Porque ele mantinha o ladrão recém durante oito anos que ele não cesse Porque ele tem o direito de granpear todo mundo Ora, como é que alguém poderia saber? Se é ladrão, roubou, pega, prende, condena Mas não fique inventando mentira, condenação premiada Não fique Porque eu continuo desafiando eles Encontre um empresário Que diga que o meu pedido deu régua pra eles Pode pegar todos os delatores juntos Que eu vou desmitir cada um deles E eles sabem que eu não vou morrer sem a minha inocência Eles sabem Eles vão ter no calcanha deles um cidadão Que não tem medo da imprensa A única coisa que eu tenho medo É um dia soltar com a verdade e com a ofensa O resto eu não tenho medo E se eles estão preocupados É que eu vou voltar pra consertar esse país O povo tem que voltar a ter emprego O povo tem que voltar a ter salário O povo tem que voltar a ter casa O povo tem que voltar a ter financiamento O povo tem que voltar a ter crédito O povo não quer mais voltar a comer pé de sangue ou pescoço O povo quer comer pé de sobrecoxa de sangue O povo quer comer carne de primeira O povo quer ter o direito de tomar uma cervejinha no sábado Comer um churrasco de picanha E não um churrasquinho de gato Que porra que nós nascemos pra ser de terceira categoria Que porra que nós nascemos pra comer pior Se vestir pior não Eu não sou um cidadão que quero coisa de terceira Eu quero de primeira É por isso que nós perdemos Então se é essa a preocupação que eles têm Então estou voltando Estou voltando Estou consciente Estou consciente de quem espera Que o tribunal no Rio Grande do Sul Leia o salto do processo Leia a sentença E com base no que está escrito Na minha defesa E nas provas Toma decisão É a única coisa que eu peço É que não tentem Tomar decisões políticas Pra condenar o inocente Eu já vi isso no pessoal E não estou disposto a dizer Não comigo Porque eu vou ter uma coisa pra vocês Se juntar os delegados Que se derem um crédito comigo Se juntar os procuradores E o monos mundo Todos eles Colocar uma presa e fundi-los Não darão um cara honesto como eu Eu quero que eles saibam que eles estão brigando Com um cidadão que nunca iria briga Eles estão brigando com um cidadão Que quando deixou a presidência Achei que ia ter o direito de ver a minha vida Tranquilamente Eles não se preocupam com meus netos na escola Não se preocupam com a situação dos meus filhos Não se preocupam Os deles eles escondem Ninguém sabe onde eles moram Ninguém sabe onde mora João Roberto e Maria Ninguém sabe onde mora O meu eles sabem Então é o seguinte Eu sou de paz Continuo sendo Lulinha Paz e amor Mas a gente tem que saber Que a minha vontade de brigar É a mesma de quando eu tinha 30 anos de idade E brigar Por ter sido a honra desse povo Esse povo não pode continuar sendo humilhado Esse povo está sendo destruído O Fé já não existe mais como existia O ProUni vai diminuir As escolas técnicas vão diminuir Já não tem mais dinheiro para investir em laboratório Em pesquisa Como é que nós vamos ser um país desenvolvido? Então companheiros Do fundo do coração A todos vocês Que tiveram a ideia de convocar esse ato Independente do partido a que vocês pertencem Independente de quem vai ser candidato A presidente da república Eu quero dizer pra vocês Tô no jogo Tô no jogo Aquele joguinho que nós fizemos lá na escola do Sem Terra E que o Afonso sim participou E que participou o Chico do Arca Aquilo foi apenas a demonstração De que o velhinho Sabe jogar Eu quero discutir Democraticamente Lance quantos candidatos quiserem Se eu perder na urna Vocês sabem que eu acato o resultado Já perdi 300 O Brizola dizia Vou pra casa Lamei minha ferida Eu se fosse voltar pra casa Pra lamei minha ferida E ainda cavava com a minha perna E tanta vez que eu perdi Mas o que eu quero É que a gente tenha o direito de disputar Que o povo tenha o direito de votar E que todos os partidos Lance candidatos Sabe? Eu não quero evitar que não O partido destroçar candidatos Que saia candidato Quem quiser Sabe? A rede PSOL TTT PCdoB PSDB Que lance candidatos Não tem problema nenhum Deixa o povo se manifestar E aí quando tiver o resultado Quem ganhar governa esse país E quem perder Aceita A governança de quem ganhou Porque eles não fizeram Eu tenho de coração Eu vou agradecer a vocês Eles vão dizer Depois do que eu falei com vocês daqui O Lula não pode votar Porque ele está muito radical Eles falam isso O Lula está muito secretário Eu não estou secretário O que eu não posso É ser refeito de todo o mercado Quem é esse mercado? Eu não sinto de volta do mercado Eu quero de volta do povo Tá? E ele tem que saber Que a gente não vai governar Pro mercado A gente vai governar pro povo Que na hora que tem povo Que ele é comendo Se investindo Passeando Comprando as coisas Esse país volta a melhorar Vocês sabem o que eu fico Vocês sabem que até a segurança pública Melhora Quando melhora a renda das pessoas Se o povo estiver trabalhando Ganhando salário Vivendo Ele não vai precisar Ninguém vai precisar roubar celular Ninguém vai precisar roubar tênis Ninguém vai precisar roubar Na jaquete Mas nem vai precisar Aqui pra mim Já não quero Vamos ver Vocês podem tentar ver o Lula Vem até do Calagrande Trazer uma moda nova pro país Isso aqui Isso aqui na verdade É um presente do meu companheiro Evo Morales Em homenagem a ele Porque quando o Evo ganhou as eleições A pessoa dizia O Evo que dizia de mim Que não ia dar certo Pois o Evo Já é o melhor Presidente da história Da Bolívia Ele começou com um programa Que não conta a família Embaraçadas Você dá uma história Embaraçada Em Pernambuco Eu não ia mochuda Em São Paulo é mulher grávida No Rio de Janeiro Então ele começou criando um programa Para ajudar as mulheres grávidas Primeiro as solteiras Depois incluiu as casadas E isso começou a alavancar A vida do povo pobre Que não aceita mais votar Em ninguém que não seja um índio Hã? Que coisa maravilhosa Lá assim que a missão A gente já aprendeu Que não pode mais votar em branco E aqui no Brasil A gente tem que aprender De que o povo que trabalha Tem que votar Em gente que tem compromisso com ele Inclusive eu vou ser duro Na eleição com a deputada Não adianta querer Que o governo faça as coisas E eleger esse congresso Espero que tenha mais novinado Se a sua mulher está se preparando A partir do coração do mesmo Que Deus abençoe cada um de vocês Que não atreve E eu vou ser cuidadoso E eu vou ser cuidadoso Mostrphase A partir do coração do mundo Aplausos